Esse mágico fez um pokémon desaparecer por 20 anos. Urigeler é um mágico ilusionista que ficou famoso nos anos 70 pelo seu truque de entortar colheres. E qual pokémon entorta colheres? Cadabra? Mas o fato do nome desse pokémon em japonês se parecer muito com a tradução do nome Urigeler alugou um triplex na cabeça dele, o que o fez processar a Nintendo sem nem pensar duas vezes. No ano 2000, eles chegaram no acordo de que a Nintendo pararia de imprimir cartas pokémon do Cadabra, além de não mostrar mais o monstrinho da primeira geração no anime. Esse acordo se manteve até 2020, quando o próprio Urigeler voltou atrás depois das 300 mil reclamações que recebeu dos fãs durante todos esses anos. Ele mandou uma carta pro presidente da Pokémon Company autorizando a volta do Cadabra e pediu desculpas aos fãs pela atitude. E sem perder tempo, a Nintendo já mostrou-lhe de volta na série de episódios Pokémon Evolution.